Bom dia meus amigos, tudo bem? Galera, hoje eu vou ensinar aqui pra vocês como preparar aqui o copinho descartável pra ele receber a mudinha, ok? Eu vou ensinar aqui como fazer um furo, tá? A gente vai fazer um corte no copinho pra que a gente possa colocar aqui nossa mudinha, nossa espuminha fenólica, tá bom? Ó, esse meu copinho, ele é de 180 ml, ok? Mas aí vai depender aí o seu copinho que você tiver pode ser maior, menor, enfim, tá? Não importa, é um copinho aqui de festa, né? De aniversário, um copinho plástico Então vamos lá Ó, aqui eu já estou com a boca do fogão acesa Você vai precisar ou de um estilete, ok? Ó, eu vou colocar o estilete aqui pra esquentar Ou você pode usar algum tipo de chave Chave fenda, de fenda, né? Phillips, enfim, tá? Só colocar ali no fogão, aqui no fogo e esperar um pouquinho pra ele esquentar A gente vai fazer aqui, pessoal, no fundo Um corte, tá? Em forma de X, tá? Aí eu vou explicar o porquê Algumas pessoas fazem furos, né? Faz um furo redondo Mas não fica legal Porque às vezes, quando você vai colocar a mudinha Ela acaba... Quando o copinho fica lá no sistema Dependendo do furo que você fizer A sua espuminha vai cair do copinho A sua mudinha vai cair, vai embora E não vai ficar legal, tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês uma forma Interessante de fazer esse furo Esse corte Ó, ali já deu uma esquentada Tá bom? Eu vou utilizar aqui o estilete como exemplo, tá bom? Aí, pessoal O estilete já tá quente, tá bom? Então, olha só Vou fazer aqui uma cruz No fundo do copinho Pode ser uma cruz Um X Um mais, né? Vai depender aí do ponto de vista Pronto Ó, então é dessa forma aqui Que tem que ficar Tá bom? Aí eu vou mostrar o porquê Eu já tenho um copinho pronto aqui Veja só Essa daqui é a espuminha fenólica Tá bom? Ó Essa espuminha Ela vai ficar, tá? Sua mudinha vai ficar aqui em cima Vai ficar ali dentro E olha aqui, ó Já coloquei no copinho pra vocês verem Ó O que ocorre? Quando você faz esse tipo de corte Veja que ele funciona como uma presilha Ó Ele não deixa a espuminha sair Tá vendo? Então Esse copinho vai ficar lá no seu sistema A água vai tá passando aqui Né? E vai, ó Tá molhando a sua mudinha E dessa forma aqui Dessa forma em X Em cruz Em mais Enfim Ele não vai deixar É... A sua espuminha sair Tá bom? Vou até colocar uma aqui pra vocês verem Ó Não tem segredo Vai ser colocada ali no fundo Tá bom? Ó Colocou ali Dá uma empurradinha Essa aqui tá um pouquinho difícil Porque ela tá meio seca A espuminha você tem que molhar ela Pra poder colocar Ó Empurrou Empurrou e ela ficou Essa minha deu uma esfareladinha Porque ela esfarela mesmo, tá gente? Então ela precisa tá molhada Mas ó Esse... Essa... Formou um tipo de uma presilinha Tá vendo? E ela não vai deixar Escapar Da sua... Aqui do copinho Ok? Então ó Simples Fácil Tá bom? Só esquentar aí alguma... Utilizar aí alguma ferramenta Algum acessório No meu caso eu utilizei o estilete Que é bem simples É bem fácil Tá bom? Só fazer aí o corte E já está pronto Quero dar mais uma dica também Uma outra coisa que vocês podem fazer Pessoal Além desse furinho aqui no fundo Se vocês quiserem Vocês podem fazer O furinho aqui na lateral Bem embaixo do copinho Ó Aqui eu vou pegar No caso a chave de fenda Como exemplo Porque ela faz um corte Um pouquinho mais grosso Ó Tá vendo? Só encostei Ó Vou fazer mais um aqui do lado Vou fazer quatro aqui Só encostar Que ela já faz o furo Ó Tá vendo? Ó Por que gente? Isso aqui Às vezes ocorre Da plantinha Depende do que você vai plantar A raiz Ela vai sair aqui pra baixo Só que às vezes ocorre De sair alguma raizinha Pelos lados E a raiz Fica ali no fundo Presa Não tem problema Porque ela vai receber Água Nutriente Tranquilo Mas se tiver esse furinho aqui A raiz Ela consegue sair Por aqui Então Se a sua plantinha Crescer muito E a raiz Ela começar a entrar Dentro do copinho Ela vai conseguir sair Por aqui Por esses furinhos Que você fez na lateral E também É interessante Porque uma vez Que você coloca No seu sistema A água Que vai estar passando Ela também consegue Entrar aqui Por esses furinhos E vai saindo Pelo outro lado Até melhora A vazão de água Molha mais A sua espuminha Enfim Não tem necessidade Mas se você quiser fazer Eu já fiz Em alguns casos Não serviu para nada Porque a raiz Só saiu por aqui Mas em outros casos Por exemplo A beterraba A minha beterraba Criou bastante raiz Ali dentro E aí eu fiz esse furinho E elas começaram A sair para fora Então assim Fica uma outra dica Mas o mais importante É você fazer Esse corte no fundo Beleza? Então é assim Que eu preparo o copinho Bem simples Bem fácil Se você gostou Achou interessante Deixa aí seu joinha Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Abraço